E aí galera, tudo em paz com vocês? Sejam muito bem-vindos! Tchelo Emerson aqui, vocês assistem mais um vídeo do canal Metal Musicast Continuando a série especial de vídeos Judas Priest, discografia comentada Mas agora eu vou fazer um vídeo diferente, um vídeo bônus, um presente pra vocês Vamos relembrar a época em que o Rob Halford abandonou Judas Priest E foi lançar o seu projeto solo, Fight! Vamos aproveitar pra fazer uma breve resenha do primeiro disco daquela banda War of Words Vamos trocar muita ideia sobre o que estava acontecendo na época, já tinha algumas tretas Glenn Tipton já estava negociando contratos para um disco solo Vamos lembrar que Rob Halford gravou com os caras do Black Sabbath no tributo à banda inglesa Isso também deu algum comentário na época Então fiquem comigo até o final deste vídeo É certeza que você vai achar alguma coisa interessante aqui, algum detalhe, informação, curiosidade Então pode colar, seja muito bem-vindo, inscreva-se aí no Metal Musicast Comentem muito tudo que a gente troca ideia aqui, vocês sabem que eu curto demais saber o que vocês pensam sobre o que eu estou falando E ainda vocês podem compartilhar muito este link do vídeo aqui nos seus grupos Porque se dependesse do YouTube, se dependesse do YouTube, ele já tinha colocado o Metal Musicast em uma gaveta O YouTube não mostra o Metal Musicast para ninguém porque não interessa Não tem mercado para o YouTube, um canal de heavy metal, de um nicho restrito E que fala um conteúdo mais aprofundado Não tem interesse para o YouTube, o interesse é nosso, o interesse é seu Então continue compartilhando nos seus grupos Vamos lembrar então, começo dos anos 90 O Sr. Robert Halford estava cansado de Judas Priest Os caras eu acho que já estavam um pouco cansados uns dos outros Se você assistiu o vídeo da série em que eu falo sobre o Penkiller Você vai ver lá que os caras estavam já cansados Depois da turnê mundial de promoção do Penkiller Depois eles fizeram aquela Operation Rock and Roll Também foi um tanto equivocada, eles falam muito isso hoje Os próprios caras da banda dizem, disseram alguns anos depois Que o correto era eles terem parado uns dois ou três anos Dado uma folga para todos da banda e voltado com as energias renovadas Mas eles não fizeram isso e os caras ficaram apurrinhando uns aos outros ali Então o Robert Halford estava compondo músicas para um projeto paralelo Ele compôs todas as músicas e escreveu todas as letras que estão aqui no War of Words Mas ele diz que ele não queria sair do Judas Priest Isso ele diz hoje É curioso como na época eu me lembro muito bem Não tinha essa versão da história que ele não queria sair do Judas Priest Ele de fato saiu Falou muita coisa contra os caras do Judas na imprensa O Robert Halford estava ali na faixa dos 40 anos Tinha acabado de completar essa idade E ele estava naturalmente se sentindo um tanto ultrapassado Ele estava apaixonado pela banda Pantera Se tornou um grande amigo do Phil Anselmo principalmente Dizem algumas línguas aí que a intimidade foi além de uma mera amizade E ele estava fascinado pelo Pantera Isso é fato E ele queria fazer um som mais naquela pegada Compôs algumas músicas inspiradas pela sonoridade do Pantera Elas estão aqui Ele disse que não queria sair do Judas Priest Mas quando ele foi ver o contrato Não tinha a possibilidade de lançar um projeto paralelo Ou ele pedia a demissão Ou ele saia daquele contrato Ou ele não podia lançar o tal do Fight Então, não à toa, o nome da banda Então aí ele ficou um tanto irritado O que Kay Downing diz em entrevistas da época? Que na verdade O Robert Halford foi mostrar as músicas do Fight Para os executivos da gravadora do Judas Priest na época A Columbia E os Judas Priest E os executivos da gravadora Disseram Não gostamos das músicas Não vamos lançar Então, ele se deparou com aquelas cláusulas contratuais Ele mesmo disse na época Que ele achou o contrato muito severo Muito restritivo Então ele ficou muito irritado Segundo informações do Kay Downing Na época E resolveu sair da banda Escreveu lá uma carta Um fax Sei lá o que E pediu para sair Ele saiu atirando para todos os lados Na época Não tinha essa história De que ele não queria sair Queria sim Falou muito mal do Judas Priest na época Atirou em todos os ex-colegas de banda Até eu acho aqui Faço um comentário Acho uma grande sacanagem do Judas Priest hoje De quem manda na banda Não admitir o Kay Downing novamente na banda Acho uma grande sacanagem Porque se for alegado que o Kay Downing Aqui na sua autobiografia Contou algumas verdades E isso impossibilita a sua volta Pelo climão que gerou Pela briga que ele gerou Robin Halford fez isso Lá em 1991 Para 92 Então Robin Halford diz que é católico É cristão Robin Halford Se manda alguma coisa O Judas Priest está na hora de perdoar E o Kay Downing Como o senhor foi perdoar E o Kay Downing conta aqui na biografia Que ele ficou pé na vida Porque o Judas Priest estava negociando Um novo contrato com a Colômbia E com a saída do Robin Halford As coisas ficaram muito mais difíceis Tanto é que o contrato com essa gravadora Acabou ali E o Robin Halford Saiu e conseguiu um contrato Com a outra gravadora Com a Epic Ele dá uma amenizada hoje Ele fala Pô, a Epic e a Colômbia Tinha o mesmo dono Era a CBS Mas a verdade é que A gravadora do Judas Priest Não abraçou o projeto dele Ele teve que correr atrás De outra Que era uma grande gravadora na época Era uma major Como se fala Ali Em abril de 93 Enquanto tudo isso estava rolando A Colômbia lançou uma coletânea A gente acha Essa coletânea hoje Aí ela é muito famosa É a Metalworks 73, 93 Cinco meses antes Do lançamento Do disco do Fight Era pra dar um tempo No Judas Priest Porque as coisas estavam Tumultuadas Um CD duplo Tem 32 Fights Saiu ali em 23 de abril De 93 Depois o disco do Robin Halford Sai em setembro De 93 E das coisas publicáveis Que a gente pode colocar aqui Que o Robin Halford falou Ele dava muito a entender Que ele se sentia muito limitado No Judas Priest Eu achei muito estranho Porque ele era uma figura É muito importante Na composição das músicas Mas ele disse Que se achava limitado ali Então ele falou assim Ele disse Não estou mais amordaçado Em uma das entrevistas A gente vê na internet hoje Que está escrito isso Na outra ele falava Não tem mais rédeas Me prendendo Ele diz Eu estava numa banda Que tinha um jeito específico De compor as músicas E de dizer as coisas E aí ele dizia o seguinte E agora estou numa outra banda Que absolutamente Não tem quaisquer restrições Ele falava que Ele levava algo Para o Judas Priest E 20% era aceito 80% do que ele oferecia Era recusado E isso deixava muito frustrado K.K. Downing diz Na entrevista dele Que acha que Na verdade ele quis Sair do Judas Priest Porque havia uma pressão Quanto à intimidade dele Bom E o K.K. Downing diz mais Não aqui na biografia Mas em entrevistas da época Diz Ele ficou surpreso Quando viu O Robert Halford Atirando para todo lado Como assim O K.K. Downing diz Ele estava muito confortável Na banda O K.K. Downing dizendo Quando compusemos Pankiller Ele sentou lá E achou tudo maravilhoso Escreveu com a gente A gente sabe que O Robert Halford Teve um papel Muito importante No Pankiller Assistam o vídeo Eu já escrevi Já falei para vocês Tudo que a gente tem De informação Sobre o Pankiller O Robert Halford Participou muito O que que ele dava disso Ele achou tudo maravilhoso Ficou completamente envolvido Na composição do Albu Não é mentira Quanto a história De que o Robert Halford Dizia que o som do Judas Já estava um canto ultrapassado Ele queria fazer um som mais pesado Ele estava ligado ali Principalmente no Pantera O K.K. Downing respondeu Dizendo O que ele quer fazer mais pesado Além do Pankiller Diz o K.K. Downing A música Pankiller E o vídeo dela São as coisas mais pesadas Que ele pode fazer O K.K. Downing dizendo Se ele fizer algo mais pesado Que isso Ele vai escrever o que? Vai escrever que quer Destruir todo mundo Matar o mundo Arrancar os olhos De todas as pessoas E aí diz o K.K. Downing Isso aqui Não é a minha pegada Depois o K.K. Downing Se contradiz um pouco Porque foi gravar o Jugulator Que está toda nessa pegada também Mas o fato é que ali O Robert Halford Estava naquela crise De meia idade E mudou até Todo o visual dele Todo o visual Ele parou de usar As roupas de couro Revits E andava de bermudão largo Camiseta bem larga Estilha os caras Do hip hop Ele Punha boné De beise Bovilhado pra trás Até O K.K. Downing Disse O Robert Halford Está se vestindo Como um tolo Com esse boné De beise Bovilhado pra trás E o Robert Halford Estava ali Querendo comunicar Com o seu visual A intenção De se distanciar Daquilo que ele achava Que era um som Ultrapassado O som De Judas Priest Ele achava Que Judas Priest Tinha se tornado Um bando de velhotes Ele queria estar ali Na pegada Só jovem Como dizia o personagem Latino Só jovem Queria andar ali Com a galera Mais jovem Do metal americano Ele estava morando Ali nos Estados Unidos Inclusive A banda Fight Ela tem como Data de nascimento Ele fez questão De falar isso na época O dia 4 de julho De 92 4 de julho Vocês sabem É o dia da independência Dos Estados Unidos Ele não fez isso à toa Os caras falam É por acaso Não fez isso à toa Ele quis comunicar Que ele estava ligado Naquele metal americano Estava morando ali Curioso que quando Os caras admitiram O Scott Travis Que é americano Eles debateram Se era conveniente Uma banda britânica Admitir um americano Depois O Robert Halford Um dos ícones Do metal britânico British Steel Tudo aquilo Que a gente já conhece Estava lá Quase que Se naturalizando É americano E o senhor Robert Halford Ele fica irritado Ele ficava na época Irritado Quando comparavam O fight Com o Pantera Ele dizia Eu nunca Persegui ninguém Nunca quis imitar Ninguém com a minha Com a minha arte Não copio Nenhuma outra pessoa Migre Senhor Robert Halford Copiar mesmo Gente Ele não copiou Aqui no som Claro que é uma inspiração É uma influência Mas é aquela coisa O mágico Faz aquelas mágicas De tirar Coisa da manga Coelhinho da cartola Aquilo fica ultrapassado Surge o novo Escondendo a estátua da liberdade Frutuando por aí O antigo Quer aprender o truque novo Ele queria aprender o truque novo Dos caras do Pantera O Pantera Foi um dos grandes fenômenos Da música americana Pesada Nos anos 90 Ditou as regras Ditou o padrão Para todo o cenário Da música pesada Do Heavy Metal Não do rock Mais ligado ao pop Mas do Heavy Metal E aí sai War of Words Eu me lembro muito bem Que eu recebi bem O disco Como fã Do Judas Priest Recebi muito bem Eu achava sinceramente Que o Judas Priest Tinha acabado Pelo que chegava De notícias para nós Eu gostei muito Até porque eu gostava Muito de Trash Metal Mas E eu sei que os fãs Aqui no Brasil Receberam muito bem A música Little Crazy É que é a música Mais melódica Do disco A mais comercial Tocava muito Nas rádios Aqui do Brasil Pelo menos Rádio rock Tocava muito 89 97 FM Brasil 2000 Aqui em São Paulo Eram essas Tocava muito Então eu me lembro Tinha 17 anos de idade O disco foi muito bem aceito Pela galera Que curtia metal Aqui no Brasil Acho que nos Estados Unidos também As informações dão conta De que No lançamento Vendeu 225 mil cópias Era uma marca razoável Razoável Para um projeto novo O empresário da banda Da entrevista Dizendo que Eles venderam em todo o mundo No lançamento 400 mil cópias Na época não era muito Não era um estouro de vendas Mas era razoável Não foi um fracasso Os caras fizeram turnês Lugares para 500 pessoas Mil pessoas Isso o Robin Hartford comenta Que deu um impacto nele Ele estava acostumado Com as grandes arenas E voltou para os clubes Para os pequenos lugares De shows Vieram aqui no Brasil Em 94 Eu perdi Não me lembro Porque não me pergunte Por que Foi em fevereiro De 94 Eu devia estar viajando Eu estava sem grana Eu não fui Mas eu gostava demais Do Fight Foi um dos discos Que eu mais ouvi Durante os anos 90 Eu acho sensacional esse disco Eu gostaria de saber A opinião de vocês Porque teve muito fã De metal mais tradicional Que torceu o nariz Porque realmente Para mim Soava modernizado Soava rejuvenescido Aquele lance do Robin Hartford De querer comunicar visualmente E sonoramente Uma renovação Ele conseguiu Passava essa imagem para nós Não tem como negar Já falei em Influências de Pantera Já começa com Into the Pit Pantera puro Nem o To The Gun Que é um clássico Desse disco Teve Clipe Sonzeira absurda Tem aqui Inflexões de voz No estilo do Phil Anselmo Guitarras pesadas Aquele groove metal Life in Black Já traz Uma outra influência Que eu acho Que é aparente aqui Que era do grunge Principalmente Daquele grunge Que colava mais Do Black Sabbath Estou citando aí Alice in Chains Tem um lance Bem Alice in Chains Aqui na Life in Black Na sequência Imortal Sinho Traz uma questão interessante Aqui Uma música muito boa Curto demais Tinha clipe também A questão é Aqui O Robin Hartford Até disse na época Que ele pôde ficar mais livre Para escrever letras Com mais profundidade Ele disse Por exemplo Na época do Penkiller Que ele fez aquelas letras Só para soar pesado Para que as palavras Tivessem uma adequação Com o som pesado Não tinham significados Muito especiais Aqui ele já quer falar De questões sociais Neil Tudegano Fala sobre a questão Armamentista Lá nos Estados Unidos Imortal Sin Fala sobre preconceito Ele diz que Alguns fundamentalistas Religiosos Nas palavras do próprio Robin Hartford Dizem que é um pecado Vejam o que ele chama Imortal Sin É um pecado O relacionamento afetivo Entre pessoas Que tem cores De peles diferentes Então Essa é a questão Da Imortal Sin E aqui vai Em todo o disco Ele está abordando Questões mais Psicológicas Sociais Coisa que ele Fazia menos No Judas Priest Ele produziu Sozinho o disco Por isso A gente percebe Que tem uma crueza No som Toda aquela Superprodução Do Penkiller Ficou para trás Aqui é um som cru Dá para perceber Que é uma produção Mais barata Mas ele também É uma produção Que tem a mão De um produtor inexperiente Vamos dizer assim É mais crua E é o Robin Hartford Produzindo Com a coprodução Do Ati Baum Que foi engenheiro De som Do Penkiller Mas dá para perceber Aqui Que havia Tanto uma necessidade Estética De ser mais cru Para colar Esse lance Mais Pantera Quanto Com o orçamento Que devia estar Um pouquinho mais reduzido Embora fosse De uma Major Vejam que Na banda Tinha o Russ Parrish Que hoje é Guitaísta Do Steel Panther Hoje ele Se chama Shatter Ou alguma coisa Assim Russ Parrish Era amigo Do Scott Travis E o Scott Travis Baterista Do Judas Toca aqui No Fight O que Reforçou A ideia De que o Judas Priest Tinha acabado Mesmo O batera Veio para o Fight O Robin Hartford Dificultando ainda mais A vida Do Judas Priest Você vê que O Kakedown Na biografia Desabafa bastante O baixista John J.J. Brown Que era amigo Do outro guitarrista Brian Tilson Ele Era o tatuador Do Robin Hartford Então eles se conheciam Ali E o Robin Hartford Sabia que eles tocavam E chamou Para montar a banda Essa era a formação Essa é a produção Como eu disse Foi formada Em 4 de julho De 1992 Dia da independência Dos Estados Unidos E o Robin Hartford Diz Ele se rica Com a comparação Com o Pantera Mas diz que realmente Ele estava buscando Uma sonoridade Que ele tinha mais liberdade De fazer Ele disse que estava Com a mente Completamente aberta Dando uma alfinetada No Judas Quer dizer que com o Judas A mente tinha que ser fechada Agora a mente estava aberta Ele dizia Não tem muros Não tem barreiras Ele falava Você está pronto Para interagir Para desenvolver Para ter uma compreensão De todos os caminhos Que você pode seguir Essas são as palavras Do Robin Hartford Na época Para justificar O porquê da sonoridade Nesse sentido Bom A gente já comentou De Little Crazy Nate The Gun Eu gosto muito De todas elas Eu gosto muito De todas elas Mas eu diria Que a Kill It É muito Pantera Parece riff Que o cara está passando som Sabe? Passagem de som Mas é muito boa Tem aquele som Mais melancólico Mais viajante Ainda que pesado Em Reality A New Beginning Late to Rest Na Life in Black Tem essas mais pesadas Contortion For All Eternity É esse lance Mais É como se fosse Uma balada Uma balada obscura Do disco Os caras saíram em turnê Pela Europa O Robert Alford Diz também Que não tocava Música Do Judas Priest Vejam só Autobiografia Vocês sabem Que eu gosto Muito de ler E eu gosto De ler Autobiografia Mas a autobiografia Tem que ser Muito ponderada A respeito Da veracidade Da credibilidade Porque o cara Está contando A própria história Ele paga ali Um jornalista Um escritor Para escrever para ele E ele vai dando Entrevistas para o cara O cara vai escrevendo Depois o cara Organiza isso Mas toda a comunicação Tem intenção A intenção dos caras Às vezes é limpar a barra E deixar as coisas Mais amenas É curioso Como o Robert Alford Estou apontando Mas a biografia está aqui O Robert Alford Vem com essa história De que não queria Ter saído do Judas Priest Que achou que era Um documento Que ele tinha assinado lá Para cumprir Uma necessidade Burocrática Não existia essa versão Agora surge a versão Na biografia nova Diz que não tocava A música do Judas Priest Tocava sim Tem registros Que ele tocava Green Manalich Tocava Bloodstone Tocava Free Will Burning Tocava a música Do Black Sabah Tocava Symptom of the Universe Tocava Sweet Leaf Aliás Como eu falei No começo do vídeo Sabah Está aqui o tributo Estava muito próximo Do Rob Alford Na época Tinha muitos boatos De que ele seria De que ele seria O novo vocalista Do Black Sabah E quando ele aparece Aqui no tributo Tocando Com os caras Do Sabah Tem aqui na capa Eles dão nome Para esse projeto Só para aparecer aqui Bo Ring Eles estão tocando com Robin Harford Gizzer Butler Bill Ward Brian Tios E o Aino Então tem dois caras Do Sabah Que rolou muita 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 notícia De que ele provavelmente Seria o novo vocalista Do Sabah O Sabah Estava tretando Com o Dio Vocês sabem Toda essa história Ele aparece aqui Curiosamente Só para citar O Bruce Dickinson Também estava passando Por essa crise De meia-idade Lançou o Boste O Picasso Estava ouvindo Muito o Grunge Fazia entrevistas Dava entrevistas Elogiando muito O Grunge Vocês sabem Tem série aqui Sobre a discografia Solo do Bruce Dickinson Coloquem aí na playlist E aqui ele aparece Em uma participação especial Cantando Sabah Blur Sabah Com a banda Godspeed Vejam que os caras Estavam querendo colar Nos mais jovens O que que Downing diz Aqui também Falando de outra Questão que Apareceu na época Que o Glenn Tipton Negociou o contrato Para o disco solo Baptismo of Fire Antes do Rob Halford sair E ele acha que Quando o Rob Halford Descobriu Que o Glenn Tipton Estava negociando Com as gravadoras E com a própria Empresária Do Judas Priest Para um disco solo Diz que isso Deve ter precipitado A saída do Rob Halford Ter lançado Lançado a carta O fax Pedindo demissão Porque os caras Ficaram um pouco Desapontados KK Downing principalmente Dizendo que achava Uma grande deslealdade Gravar um disco solo KK Downing deu entrevista Aqui pra mim No Metal Music S E fala algo nesse sentido E eu concordo Com ele nessa Vocês sabem Que eu não fico Em cima do muro Aqui não Eu sou um grande Fã do Judas Priest Vocês sabem Vocês acompanham O canal Vocês sabem Mas os caras Pisam na bola Quem manda no Judas Priest Está pisando na bola Com o KK Downing Porque como ele disse O Grant Tipton Isso o Rob Halford Conta Na sua biografia Ele tentava muito E ainda que ele tenha Pisado na bola Tenha lavado roupa suja Aqui na biografia Os outros também fizeram O Rob Halford Fez muito isso Pela imprensa Na época Falava muito mal Dos caras O Grant Tipton Foi lançar Um disco solo Ainda estando No Judas Priest Esse disco Chegou um pouco depois Chegou ali Contemporâneo É um juguleto Então é uma grande mancada A menos que tenha outra coisa Que eu não saiba Mas o que se tornou público Foi isso Então eu digo aqui Minha opinião É sacanagem Sim Deveriam perdoar O senhor KK Downing aí Cadê o perdão O senhor Rob Halford Que se diz cristão Se diz católico Está dizendo que é católico agora Aliás é curioso a gente falar Que nos Estados Unidos A turnê de promoção Do Fight Teve a banda The Organization Lembrando O projeto dos caras Do Death Angel Beleza Isso na Europa Desculpa Eu falei Estados Unidos Europa Nos Estados Unidos Era a banda Cathedral Os caras do Doom Metal E teve Merciful Fate E o Merciful Fate Foi expulso da turnê Saiu da turnê lá Não sei se foi expulso Ou se quis sair Porque o Rob Halford Meio que tretou Com o King Diamond Hoje os caras estão Senhores Muita água Passou por baixo da ponte Estão aparecendo Abraçadinhos aí Em fotos Beleza Está aqui Linho Bonito Mas tretaram Lá na turnê Não sei o que o senhor Rob Halford Tretou Pesquisei Não consegui achar Se vocês sabem O que ele tretou Com o King Diamond Fez o King Diamond Querer sair Ou ser expulso Daquela turnê Bom Bom O Rob Halford Diz na biografia Diz na biografia Mas ele já viu O Sabá Mas também não encaixou De ser o vocalista da banda A empresária A empresária ali O que foi mais fraca Que foi mais fraco Foi ainda um tanto decepcionante Aquele sim O público não abraçou O público não abraçou Uma imprensa Uma imprensa Valeu Tamo junto Forte abraço Tchau